Estamos de volta com o São Paulo Noir, em especial hoje, sobre a queda da aeronave da equipe da Chapecoense, em Medellín. E, infelizmente, a polícia local está divulgando um número de 76 pessoas mortas na queda do avião. Mais uma pessoa que morreu no hospital. Não foi isso, Mário Augusto? Exatamente, William. A informação, por enquanto, das autoridades colombianas, elas falam em 76 mortos neste acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. A informação partiu do general José Acevedo Ossa. Esse general faz parte da polícia local de Medellín e é o responsável pelo resgate das vítimas. Por enquanto, o número oficial de sobreviventes, que era de seis pessoas, foi reduzido para cinco. Viu, William? Essa informação é importante. São três jogadores, os goleiros Danilo e Jackson Folman e o lateral esquerdo, Alan Ruschel. Essa é a informação que nós temos e haveria também dois tripulantes e um jornalista. Nós não sabemos ainda dessas vítimas qual delas teria morrido no hospital depois de ser socorrida. Olha, desde o início nós estávamos falando sobre como essas informações são desencontradas, porque nós falávamos em 13 sobreviventes. Esse número caiu para seis, agora para cinco sobreviventes. E daqui a pouco o Renato Lombardi vai trazer a foto dos dois jogadores que sobreviveram, inclusive um deles falou com a esposa. Mas antes disso, nós vamos à Arena Condá com o repórter André Sanfonato. André, muito bom dia. Com essa informação agora, divulgada pelo general, lá em Medellín, de 76 pessoas mortas. Você está no estádio, onde no estádio nós temos a comissão técnica, jogadores e familiares reunidos. É isso, André? Isso mesmo, William. Bom dia para você. Bom dia a todos aqui no entorno da Arena Condá, o clima tem muita consternação ainda. Os torcedores não param de chegar por aqui. Escolas próximas existem por aqui também. Os estudantes vêm para cá para apoiar os familiares que estão chegando aos poucos ainda. Muitos moram fora aqui do município, dessas famílias. Eles estão todos se concentrando com a parte da direção que ficou aqui em Chapecó, nos vestiários do clube. Eles estão tendo um apoio. Por enquanto, ambulâncias estão vindo para cá para dar um apoio, caso algum incidente ocorra entre esses familiares. Porque o impacto da notícia também foi muito forte, já que era madrugada aqui no Brasil. Os torcedores estão estendendo faixas já agora por aqui de apoio aos familiares, de apoio aos jogadores, também a direção. Eles estão bastante apreensivos. Todo mundo que vem chegando por aqui muito abatido também. E as informações ainda não são divulgadas aqui dentro do clube. Como vocês já falaram ali, o goleiro Danilo, o goleiro Fulman e também um outro jogador. As informações são desses jogadores que já foram socorridos e foram para o hospital. Mas a direção ainda prefere não se manifestar por enquanto. Eles estão todos lá dentro do vestiário, aguardando mais informações. E a gente vai acompanhando toda essa situação aqui no entorno da Arena Condá e mais informações ao longo da programação da Record TV. A gente volta ao estúdio agora contigo, William. Eu queria te dizer assim, não só você, como a Fernanda, vocês têm prioridade no link. É só você receber alguma informação nova, me aciona, aciona o departamento de apurações que eu volto com você ao vivo. E aí eu falava com o Renato Lombardi. Renato, você conseguiu a foto dos dois jogadores, né? Do Danilo e do Alain. E eles estavam sentados um do lado do outro dentro da aeronave. Essa foto foi publicada na rede social, né, William? Olha, tá aqui, ó. O Alain é o primeiro e o Danilo é o segundo. O Alain é o lateral esquerdo, o Danilo é um goleiro. O Danilo jogou muito bem aqui no último domingo contra o Palmeiras. Evitou uma derrota maior. E essa foto foi postada dentro do avião. Eles postaram a foto e fizeram a foto e postaram nas redes sociais, como outros colegas fizeram isso. Realmente, olha, essa notícia agora nos pega muito, muito, muito de surpresa e tristes com um número tão grande, tão alto de vítimas de um acidente tão grave como este, né, William? De 76 mortos. É uma situação realmente muito triste.